A gente é sedento por informação e é o que trouxe a nossa civilização aonde a gente está. O conhecimento tem ele e a vida perde a graça, né? O desenvolvimento científico é como se fosse um gigantesco brainstorm em cada local do mundo, né? Tentando resolver aquela pergunta e através da relação uns com os outros você vai avançando de forma eficiente o conhecimento. A ciência está em tudo. É o conhecimento que faz a humanidade evoluir e ilumina o caminho para o futuro. Essa luz vem também do Brasil, em especial do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O CNP atua em algumas áreas estratégicas que são importantes. Por exemplo, a área de saúde, a área de agricultura, alimentos, a área de defesa, meio ambiente, materiais avançados, energia, olhando para a questão de biodiversidade e biomassa com questões importantes e relevantes para o país. A gente olha as prioridades do Estado brasileiro em parceria com as indústrias e com as universidades, criando um ecossistema de inovação para resolver esses grandes problemas. A partir do momento que você vai estudando mais, pesquisando, você vai olhar o horizonte. Então a ciência tem que ter sempre essa visão, aquilo que é nosso e aquilo que a sociedade quer. Uma sociedade que não tenha essa capacidade de resolver os seus próprios problemas, de fato ela está ultrapassada em relação ao desenvolvimento da humanidade de uma maneira geral. Contamos com profissionais de diversas áreas, atuando em pesquisas internas, parcerias e apoio a pesquisadores externos. Tudo para espalhar conhecimento e nutrir o desenvolvimento tecno-científico do país. Além de quatro laboratórios nacionais e um curso de graduação inovador em ciência e tecnologia, temos o Sirius, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. É o Maracanã da ciência, isso aqui é a escala de um estádio de futebol para a gente poder executar a ciência de ponta. É realmente um sonho realizado. Então esse conjunto de soluções de engenharia que a gente faz mostra que a gente também é um player internacional de desenvolvimento de tecnologia. O CNPEN é como um parque de diversões para os cientistas, porque aqui você tem a ciência do mais alto nível, da mais alta qualidade e competência, não só no Brasil, como a nível internacional. Do CNPEN saem ideias que geram impacto econômico e novas maneiras de superar desafios. A ciência está aqui para transformar a vida das pessoas. É você ter ferramentas para encarar o mundo natural, o meio ambiente e as oportunidades para a gente viver melhor em sociedade. Acho que todo mundo que está aqui enxerga que está construindo, através do CNPEN, um Brasil melhor. A CIDADE NO BRASIL